Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. Conectada com você, sua vida e seus sonhos, cerca de 100 mil pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a evolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. 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 na Educação e Engenharia, evento online que ocorrerá hoje e amanhã à tarde. Eu gostaria de convidar a professora Neide Pessim, diretora da área do conhecimento de ciências exatas e engenharias, para fazer a sua saudação em nome da Universidade de Caxias do Sul. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao 2º Simpósio Brasileiro de Aprendizagem Ativa na Educação e Engenharia, evento organizado pela Associação Brasileira de Educação e Engenharia ABENGE, em parceria com a Universidade Caxias do Sul, e aproveito, não, esse momento ímpar, saudar o presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, professor Vanderli Fava de Oliveira, cumprimentando saúdo aos demais colegas que nos acompanham nesta tarde. Caro professor Valdeli, em nome de todos os professores, pesquisadores, funcionários, estudantes da área de ciências exatas e engenharias, agradecemos a colaboração e externalizamos nossa alegria e satisfação da parceria estabelecida entre UCS e ABENGE. Meus agradecimentos mais que especiais ao Grupo de Trabalho e Aprendizagem Ativa na Educação e Engenharia da ABENGE, em especial a professora Valquíria Vilhas Boas pela organização do evento, juntamente com Diane Magalhães Viana, Renato Martins das Neves, Leonardo Tavares, Isolda Gianni de Lima e Laurete Zanal Sauer. Muito obrigada. Gratidão pelo esforço empreendido e por partilharem o vosso entusiasmo conosco. Caros colegas, trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do quanto cada um pode fazer melhor. Nosso reconhecimento pelo excelente trabalho, na certeza que o evento será fundamental para as reflexões cotidianas do ensino de engenharia. Senhoras e senhores, a Universidade Caxias do Sul, no ágio dos seus 53 anos, é uma instituição comunitária de educação superior com atuação direta na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a OCS continua sendo mantida pelo compromisso de diferentes segmentos da sociedade que acreditam na educação superior como fonte de desenvolvimento social. Seus interesses são os da coletividade e o resultado de ações é totalmente reinvestido na qualificação institucional. Com a atuação no campo de ensino, pesquisa, inovação, extensão, a OCS mantém unidades em oito cidades, atingindo diretamente uma população de mais de um milhão de habitantes. Com ênfase no ensino de graduação e pós-graduação, a OCS responde pela formação de milhares de profissionais que têm a possibilidade de aperfeiçoar sua formação nos programas de pós-graduação, especializações, MBAs, mestrados e doutorados oferecidos. Já sediamos inúmeros eventos técnicos-científicos, nos quais a comunidade acadêmica sempre foi protagonista em provocar reflexões e proporcionar mudanças significativas na sociedade. Todo evento constitui-se uma oportunidade ímpar de reunir de forma democrática, discutirmos e contribuirmos de forma efetiva para as mudanças do nosso país. Não poderia ser diferente com esse evento, diante de um tema tão desafiador e em tempos de pandemia. Diante de um evento cujo tema gerador constitui-se em estratégias de aprendizagem rumo aos desafios da implementação das diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, vejo que nossa missão cumpre-se de forma exemplar, uma vez que notadamente a programação apresentada atende à contemporaneidade e nos provocará a prospectar ações com vistas à melhoria significativa dos nossos cursos nos diferentes contextos nacionais. Se, por um lado, as novas DCNs trazem conceitos e apontamentos relevantes como a formação baseada por competências, foco na prática, estratégias de aprendizagem ativa, flexibilidade na constituição de um currículo, a interdisciplinaridade, o acolhimento estudantil, formas e tipos de avaliação, enfim, diferenciadas, dentre outras provocações, por outro lado, nos remete a inquietudes no contexto de formação dos nossos futuros engenheiros e nos reposicionamos em alguns quesitos, tais como qual a função e papel docente frente a esses processos de ensino-aprendizagem para os próximos anos, que desenho de currículo será adequado para os novos desafios, como contribuir para amenizar as atuais índices de evasão, e na prospecção do mercado, qual o papel do engenheiro frente aos desafios de uma sociedade 5.0? E assim poderemos levantar outras inúmeras variáveis. É de se esperar de uma instituição de ensino superior que transportem novos conhecimentos e ideias e que possam ser transformados em produtos, processos e tecnologias bem culturais, mas principalmente práticas inovadoras, que, por sua vez, vão gerar desenvolvimento e bem-estar para uma sociedade. E é isso que esperamos desse conjunto de profissionais que escolheram estar conosco nesses dois dias. Assim, motivada por esse momento, aconselho que aproveite a programação, sabendo que todo evento necessita ser disruptivo e multidimensional, e que nos remeter a mudanças acerca das responsabilidades que cada um, e principalmente, contribuir para a adoção de ações assertivas, induz à inovação e ao desenvolvimento de profissionais capazes de agir de forma positiva. Por isso, e por fim, fica o desejo do êxito absoluto a todos esses envolvidos, sejam participantes, sejam equipe organizadora. Nosso reconhecimento pela seriedade e comprometimento com quem envolvemos-se nessa jornada. E não tenho dúvida que o evento cumprirá plenamente os seus objetivos. Encerro minhas considerações, dando as boas-vindas a todos os participantes. Faço voto que esses dois dias sejam de muito aprendizado e crescimento profissional, e que a palavra inovação reverbere nesse encontro, para que efetivamente encontremos no coletivo nossa fonte de inspiração para a caminhada na elaboração e implementação de novos currículos. Currículos esses, dotados de aprendizagens coletivas e, quiçá, de salas de aulas sem paredes. Agradeço a oportunidade, agradeço a escuta e confiança pela escolha de nossa instituição como entidade acolhedora. E desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigada, um grande abraço. Gostaria de convidar agora o professor Wanderly Fava de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, para fazer a sua saudação em nome da ABEND. Boa tarde a todos que estão online assistindo esse grande evento, que é o segundo seminário do GT de Aprendizagem Antiva, que é o nosso mais antigo GT, nasceu em 2014, mas a turma que criou o GT já estavam se juntando há bem mais tempo e tem prestado relevantes serviços à educação e engenharia e à educação de uma maneira geral no país. Tem livros publicados, muitos artigos, tem relações internacionais, virou uma referência. Agora, eu estou fazendo live praticamente toda semana sobre as diretrizes curriculares e a Aprendizagem Antiva sempre acaba caindo o GT de Aprendizagem Antiva da ABEND, quer dizer, é uma referência nacional e certamente vai auxiliar muita gente na implantação das novas diretrizes, cuja base, em termos metodológicos, é o que o GT está fazendo. Em especial, esse evento online, nessa parceria com a Universidade Caxias do Sul, é uma entrada para o próximo evento, que é o Cobengi, Cobengi de 1 a 3 de dezembro. Nesse Cobengi, certamente que essas questões de Aprendizagem Antiva serão abordadas agora, lá, no sentido mais de procurar caminhos para o ano que vem, em termos de diretrizes curriculares, mas também no... não se aedr e... Legenda Adriana Zanotto 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 Giorgio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto